Qual que é o squad perfeito do Bach? Você falou assim, mano, eu, mas esses três caras não perdi pra ninguém. Porra, aí tu vai arrumar uma guerra. Por que, cara? Ah, mano, tem muitos squad perfeitos de dia, mano. Não vou citar nome não, mas o duozinho que era chato era eu, tuozinho. O moleque era embaçado, a criancinha. Era chatinho, né? Era chatinho. Dá raiva de criança. Não, é o que eu falei, mano. Porque elas tacam os reflexos tudo aflorado. Aflorado, né, mano. E ele não liga, mano. Não liga pra situação, não liga pra nada. Então, tu mata ele, foda-se. Mas ele tem quantos anos? Ele te mata e ele te zoa, foda-se. Tem quantos anos? Ele, o duozinho acho que tá 15 agora. Ah, não vim, mas já tá... Mas 15 agora, filho. Agora. É, quando ele começou a jogar ele tava com 13, eu acho. Imagina, Mítico. E existe alguma classificação dos melhores jogadores do Brasil, por exemplo? Ah, mano, a gente se baseia de emulador, né? A gente se baseia pelos campeonatos, né, mano? O cara que tá sempre matando ali, tá sempre fazendo dele, pá. Quem que é os melhores da cena? Hoje em dia, mano, eu fiquei um tempo parado, né? Os moleque que tava na BD, o Jones, Next, o Skrulli, Splash, os moleque que quebraram. O Luka que tá na Laude agora, antes de ir pra Laude, tá na fase pica também. O Turzinho, mano, nunca cai, tá ligado? 29, 29 é a fera. Igual o Black, é o homem que tu vê, assim, Instagram, coisa. Toda molecadinha sabe quem é. Tu posta o vídeo, aí o cara fala, tá imitando o 29. Ah! Ele é o moleque que faz as jogadas, tipo assim que tu fala, caralho, essa jogada é absurda. Tem o Sims, tem o Dante, que são as moleque que jogaram comigo lá na época da B4, lá atrás, e tão hoje em dia jogando ainda. Caralho, tem muita gente, mano. Tem a galera, mano. E tem a maioria da galera já jogou com o Vix, que é engraçado, tá ligado? Tem a galera que eu já joguei.